Olá, eu sou a Selma Monteiro, aqui do canal Selma Monteiro Crochês. O vídeo de hoje nós vamos para mais um vlog de produção aqui, que eu estou trazendo para o canal. E o vídeo de hoje nós vamos estar confeccionando um jogo americano, ou suplá. Para isso nós vamos estar utilizando esse barroco natural número 6 e o fio Encanto. E para trabalharmos com esses fios, nós vamos estar utilizando a agulha 3,5. Eu vou dar início aqui ao trabalho e na sequência já venho mostrando para vocês como que vai ficar o trabalho e qual é o suplá que nós vamos estar confeccionando hoje. Então, vou começar a trabalhar aqui e volto com vocês para mostrar como está ficando o trabalho então. Já dei início ao trabalho e fiz a base, olha, primeira base com o barroco natural, tá? E trabalhei a primeira carreira do bico de acabamento e vim mostrar como está ficando lindo, olha. Trabalhei aqui no bico de acabamento com o fio Encanto. A aula que eu estou seguindo para fazer esse trabalho é do americano Mila, ok? Agora, no momento eu não me recordo o nome da professora, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar então o link para quem quiser fazer também esse trabalho. Aqui é só a primeira carreira do bico de acabamento, tá? Então, quando eu finalizar eu volto para vocês e também já deixo o nome certinho da artesã, tá? Da professora que eu estou seguindo o vídeo para poder fazer esse trabalho, tá bom? Então, por enquanto ele ficou assim, mas está muito lindo, só assim já está lindo, né? Mas eu vou dar sequência agora e quando eu finalizar então eu volto para mostrar para vocês o resultado. Finalizei aqui o trabalho e vim mostrar para vocês como que ficou. E agora então eu vou pesar para ver quanto ficou pesando cada peça. Olha aqui, olha aqui, ficou pesando 146 gramas e o outro deu uma pequena diferença no peso, olha. Ficou com 142 gramas, então ficou com um pouquinho diferente no peso, mas o tamanho ele está igualzinho, tá? Também fiz aqui dois porta-copos e olha aqui, ficou pesando 42 gramas e os dois juntos ficou pesando, olha, 83 gramas. E o que eu tinha aqui, olha, no fio Encanto sobrou esse pouquinho, eu tinha dois cones do fio Encanto, então sobrou esse pouquinho do fio Encanto. Eu vou fazer aqui os arremates e volto mostrando, então, como que o nosso trabalho ficou muito lindo. Eu vou fazer aqui os arremates e já volto. Então, aqui está o porta-copos, onde eu trabalhei aqui, olha, por cinco carreiras. Eu não segui nenhuma aula, tá? Mas eu trabalhei como ela mostra lá no suplá, tá? No jogo americano, eu fiz aqui a mesma base por cinco carreiras, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Depois eu fiz, trabalhei com o fio Encanto fazendo os vezinhos simples, tá? E adaptei pra que ele ficasse, então, com 12 bloquinhos desse, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, tá? Então, fiquei aqui com 12 bloquinhos e ele ficou com uma medida de 21 centímetros de diâmetro, tá bom? Então, eu estou mostrando a quantidade de pontos que tem aqui, de carreiras, melhor dizendo. Pra que, se você quiser fazer também, então, você possa fazer. Então, esse aqui não fiz por nenhuma aula. Mas o suplá, eu vou deixar, então, aqui na descrição do vídeo, a videoaula que eu segui pra fazer aquele suplá, ok? Aqui está finalizado o nosso trabalho de hoje e esse, então, é o Americano Mila, tá? E vou deixar aqui na descrição desse vídeo, pra quem quiser fazer, vou deixar aqui a aula, tá? A videoaula do ateliê Adriele Crochês, tá bom? Americano Mila ou suplá, tá? Mas eu vou deixar aqui, na descrição do vídeo, o link, então, com a videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e que também se inspirem para fazer trabalhos assim. Pra quem quiser me seguir lá no Instagram, sempre posto fotos dos trabalhos que faço. E também, pra quem ficou comigo até agora no vídeo, eu deixo o meu muito obrigado. E pra quem já se inscreveu aqui no canal e sempre curte os trabalhos que eu trago aqui para o canal, eu deixo aqui o meu agradecimento, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse e eu espero que vocês se inspirem também. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.